Tem horas, irmãos, que o milagre é sozinho, solitário Você quer que seu pai veja, você quer que sua mãe veja, você quer que todo mundo veja Mas Deus quer mostrar pra você São milagres ocultos Quantas pessoas foram curadas de ontem pra ontem e ninguém sabe Agora o que eu mais me impressiono pra me orar É que a mulher pegou vasilhas Cada vasilha cabia 180 litros de azeite Fala pra mim, fala comigo Cada vasilha Cada vasilha Cada vasilha Complete a frase Cada vasilha cabia 180 litros de azeite Mas o que ela tinha era só isso Parece que vejo Ela com um pepino gigante pra resolver O profeta já deu a ordem E ela pega aquele pouquinho de azeite Naquela vasilha grande faz a edição E quando tocar lá no chão Fazer assim Você não tá entendendo Deus só quer que você glorifique a ele Quem pode soltar um pouquinho de azeite no ae Quem pode soltar azeite aí Sabe Vai, vai Derrama azeite aí Derrama azeite aí Derrama aí Derrama aí Derrama aí Derrama azeite aí Faz alguma coisa aí Aleluia 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 Isso aqui é o que? Isso que aconteceu na bíblia aqui é o que? É mágica? A segunda vasilha Não acredito Vamos pra segunda Vamos pra segunda Vamos pra segunda Bateu lá um Uau Eu não sabia que era tão fácil É tão fácil Porque você reconheceu A capacidade da palavra E aí ela foi fazer Bra 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 O gão queria ela assim Ela saia no quarto assim Quando a sua filha tava toda cheia Ela disse, menino Mas não se amai, vamos ter mais não Chega né mãe, tá bom né Cada vasilha daquela Segundo os teólogos Valiam 100 mil dólares Não entendeu ainda? Irmão, se prepara Vai ter tanta vasilha cheia na tua vida Prepara a sua cubuca Todo espírito de miséria Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo Todo espírito de branca rua Demônio do inferno Que quer destruir essa família Que quer valer essa empresa Que quer acabar com esse ministério Ei, joga tua vasilha Joga teu azeite no fundo Na vasilha